Olá meus amores, aí vai mais um vídeo para o nosso canal, curte, compartilha, beijos! Gente, hoje eu fiz isso daqui, a escada para subir aqui. Não, pessoal, o que é isso aí? É uma casa. É o projeto da casa, nossa? Ó, essa é a madeira, aqui é a escadinha, isso aqui é... Aqui, ó, o negócio, onde que tem tudo da fazenda. Aqui, ó, a gente vem aqui, vem aqui, tenta subir aqui, aí a gente vai descendo. E aqui vai ser a madeira, a sala, ó, a geladeira, outro pau. E essas coisas aqui, é o meio, ó, o mesmo banheiro, aqui onde tem pau deitado, sabe? Aqui, ó, é o... Onde chama, mãe? A cozinha. Gente, esse daqui, esse daqui, ó, meu quarto, aqui, ó, tem a dele, e aqui é só as coisas. Tô muito linda. Aqui é a cama, tá, gente? Parabéns, filha, eu amei o projeto da casa. Só que vou ter que fazer a varanda essas coisas, sabe? A gente vai ter mais coisas, porque ela tem que ser mais um pouquinho maior pra ser mais boa, sabe, gente? Sim, eu também concordo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.